Aí as crianças que representam essa unidade da América do Sul. Aí o locutor oficial, primeiro em inglês, anunciando a presença dos dois times, agora em espanhol. E agora sim, pedindo que todos possam dar as boas-vindas às seleções de Bolívia e do Brasil. Aí nós estamos ao vivo, perdão, nós estamos ao vivo aqui no Morumbi. Esse grupo que tem Brasil, que tem Bolívia, que tem Venezuela, que tem Peru, será jogado na próxima terça-feira em Salvador, Alô Bahia! E depois, fechando no dia 22, essa primeira fase na Arena Corinthians em São Paulo, na expectativa de que o Brasil possa ser primeiro colocado no grupo. E aí sim, caminha para Porto Alegre, para a Arena do Grêmio, que possa passar e que daí vai... Vem, Galvão, o torcedor brasileiro quer que o time já abriu. Com calma eles vão falando, a bola rolou. Daniel Alves pela direita, meteu na frente. E já partiu o Richalves, tentou o cruzamento. Bateu de esquerda. Acho que é Coutinho. Partiu o pé direito, bateu! Ficou na barreira. Vem bola na área da Bolívia. Um time no cruzamento. Primeira defesa do Carlos Lamp. A bola bateu na mão. É falta de novo. Ele estava lá na marcação do Fernandinho. No cruzamento, bola para lá. Tem um toque de cabeça. Ela sai à esquerda. Thiago Silva sempre... Estão liberados, estão no banco de reservas. Aí a Bolívia tentando chegar. Moreno bateu de longe. Bate, Daniel. Preferiu o cruzamento, corte feito. A chance, Richalves, só bateu o cruzado. Apare... Direito, outra de pé na esquerda. Saiu mais fechada. Será que o Lamp vai... Lá vem para o goleiro que não quer nem saber. Bateu, bateu errado. Não tem goleiro do gol. Bate pro gol, bate pro gol. Tentou a primeira. Fechando, vem de pé direito, vem fechando. Olha o cruzamento. Olha aí. E se desistou. Fernandinho. Arrisca, bateu. A bola desviou. Levou vantagem, linha de fundo. Tirou o cruzamento. Felipe Goutinho, meio sem jeito. Meio... Casimiro... Tentou na perna esquerda. O goleiro não estava adiantado. Confesso que não sei. O cruzamento do Richard. O Salah bateu na mão dos jogadores. Ele falou que não quer ninguém perto dele. Nesse momento. É assim. O Paulo César. Nesse momento estão falando lá do VAR com ele. É isso? Exatamente, Galvão. O VAR está checando. Impossível toque de mão do jogador número 22 da Bolívia. O Jusino. Seria pênalti? Na minha interpretação, não. Ele está com o braço em uma posição natural. Está levando o braço para trás do corpo. Eu não marcaria o pênalti, Galvão. Quadradinho se apontar para lá. É pênalti! É pênalti para o Brasil. Deu pa... Ouvi... Partiu. Pé direito. Parou. Bateu. Vai no gol. Vai no gol. Vai no gol. Gol! Brasil! Brasil! Filipe Coutinho é o nome dele. Aos 4 para 5 minutos. Brasil chegando para a direita. A chance do segundo gol. Cruzamento. Vai no gol. Vai no gol. Vai no gol. Vai no gol. Gol! É do Brasil! Brasil! Filipe Coutinho de novo. Abriu a porteira. 2 para o Brasil. Defesa de uma até agora. Lá vem cruzamento. Olha a chance do peito do goleiro. E ficou sentindo o Thiago Silva, hein? Ficou sentindo ali. Caiu de mau jeito. É a vitória que vai atingindo o número 100 de Copa América. Partiu o Cebolinha. Cortou. Trouxe para o meio. Bateu. Vai no gol! Vai no gol! Vai no gol! 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 O Goraço! É do Brasil! Ederson é o nome dele. Ele entra para incendiar o jogo. Ele entra para incendiar o jogo. Ele entra para incendia o jogo. Ele entra para incendiar o jogo. Amém! É do Brasil! É do Brasil! Obrigado.